Vamos começar nossa apresentação aqui, nosso bate-papo com uma convidada super especial, Cristiane Batista, Cris Batista aqui, brasileira, brasileira, mexicana, mexicana brasileira, né Cris? Seja bem-vinda! Sou uma mexileira, muito prazer, eu sou a Cris, Cristiane Batista, eu represento os nossos hotéis do Caribe Mexicano e vou contar pra vocês daqui a pouco todos os detalhes sobre o que a gente tem aqui pra oferecer. Ótimo, legal. Cris, um prazer ter você por aqui com a gente, a gente criou aqui esse evento pra trazer um pouco mais de informações ao nosso mercado do Brasil, especificamente, né? Eu só vou passar um recadinho, pessoal, por favor, deixar o seu microfone no multi e se aparecer alguma dúvida, qualquer pergunta, fique à vontade pra colocar aqui no chat, eu vou estar acompanhando o chat, dar um apoio aqui a Cris e ao final a gente pode abrir os microfones, se quiserem colocar alguma questão, alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Cris, seja bem-vinda mais uma vez, fique à vontade, a apresentação é sua, eu vou te dando uma forcinha por aqui, passando os slides, Tomás, tá bom? Perfeito, obrigada, Cris, obrigada a todos pela oportunidade, antes que nada, agradecer, espero que todos estejam bem e que assim continuemos, né? Guardadinhos em casa, que assim devemos estar. Vou começar falando um pouco sobre a companhia, a Meliá é uma rede multinacional, onde nós temos diferentes marcas, tá? Paradisos é uma marca de luxo, resort de luxo, e sempre o Paradisos ele vai ser um resort em all-incluses, tá bom? No Caribe Mexicano nós só temos Paradisos, temos dois Paradisos já abertos, temos Cancun e Pléia del Carmen, e proximamente teremos em Pléia Mujeres. Vamos começar com Cancun. Cancun está numa zona, o Paradisos Cancun, ele está numa zona super privilegiada. Nós estamos somente quatro minutos do shopping center mais modalado da zona, seis minutos toda a parte de entretenimento, cocobongo e etc, cinco minutos do aeroporto e a quarenta minutos de Pléia del Carmen, tá bom? Vamos lá. Agora vamos conhecer o hotel. Esse é o Paradisos Cancun, um hotel maravilhoso, com muitos detalhes luxuosos, e é um hotel que está dividido entre cinco pirâmides. Entre essas cinco pirâmides, nós temos 657 apartamentos. Neste momento, eu posso dizer que mais de 30% do hotel está renovado. Nós fizemos uma reforma bastante considerável na área do Royal Service. Nessa área nós temos 131 apartamentos disponíveis para todos os hóspedes. O ponto bem específico do Royal é que é uma área exclusiva para adultos. Aqui não aceitamos crianças. Então, você tem a piscina, bar, restaurante e completamente exclusivo para adultos. Um pouquinho mais. Opa, desculpa, Cris. Sem problemas. É ao vivo. Aqui são os nossos apartamentos. Esses apartamentos são os não reformados. Olha só, eles são super lindos, super cômodos, espaçosos. Esse hotel é maravilhoso em termos desses grupos, né? De repente, que pedem principalmente farma, que pedem muitos apartamentos com camas duplas. Aqui é perfeito. A gente tem nesse hotel 310 apartamentos com duas camas. Dividido entre todas as categorias de apartamentos do hotel, mas somando um total de 310 apartamentos com duas camas. Esses são os não reformados. E agora vamos ver a nova joia da corona, né? Esses são já os reformados. Como eu expliquei anteriormente, mais ou menos um 30% do hotel já possui esses apartamentos dessa maneira. E no Royal Service, a gente tem esses apartamentos reformados, tanto vista ao mar como para a Lagoa. E dentro do hotel, a gente tem todos os apartamentos reformados. Eles estão com vista para o mar. Esse hotel, ele tem vista para o mar e vista para a Lagoa. Vamos na parte de família e concierge. O família e concierge, ele na verdade, ele é o mesmo serviço que o Royal. Aqui a gente tem mimos, atenção especial, o apartamento é diferenciado, ele também já está reformado. Só que aqui o protagonista dessa estadia são as crianças. Os pais, eles têm todos os benefícios que os hóspedes do Royal Service recebem. E as crianças, eles recebem esse Prus, né? Esse Prus onde eles podem utilizar uma área somente para eles, com jogos, Kids Club. O pessoal de entretenimento faz toda uma atividade enfocada aí para a criançada e eles se divertem bastante nessa área. O Royal Service que eu expliquei lá atrás, uma zona exclusiva para adultos. Aqui, realmente, é desde que você faz a reserva, você começa a descansar e se desconectar de tudo que você quer desconectar. O mordomo, ele pode, desde desfazer a sua mala quando você chega, guardar as roupas no closet, preparar a banheira. Eu não sei, estou na praia e esqueci o bloqueador. Manda um WhatsApp para ele, eu ligo para o Jaime e peço, me traz meu bloqueador, por favor. E aí vai o mordomo satisfazendo todas as suas necessidades hoteleiras. Uma maravilha. Que bacana, Cris. É muito gostoso, para aproveitar mesmo. Ah, sim, com certeza. E vamos com as experiências gastronômicas. Dentro do Royal Service, nós temos um restaurante, o La Palapa, é um restaurante internacional. E o Paradiso Cancún, ele possui oito restaurantes no hotel. Esses oito restaurantes, eles estão dispersos em algumas diferentes áreas. Eu tenho um restaurante dentro da área da piscina, como também internamente no hotel. O La Palapa é o único restaurante exclusivo para o Royal. Todos os outros restaurantes do hotel estão disponíveis para todos. Somente um dos nossos oito restaurantes possui custo adicional, que é sal. Sal é uma experiência gastronômica como um churrasco. Não é churrasco rodízio, é aquela coisa bem diferenciada, onde você vai ver os seus produtos em uma vitrine. Você decide com qual sal você quer preparar. O chefe faz a marinação em frente a você. É super diferenciado, cheio de detalhes. E vamos ver um pouquinho mais da oferta gastronômica do Paradiso. Entre esses oito restaurantes, a gente tem a mais nova aquisição do Paradiso Cancún. Esse é Malva. A Malva é um restaurante buffet. Ele foi desenhado há pouco tempo atrás. Nós abrimos em dezembro de 2019 esse restaurante. Ele é relativamente novo. E agora, com todas essas normativas que nós vamos ter que trabalhar devido ao Covid-19, esse restaurante ficou perfeito. Ele é um restaurante buffet, mas um estilo mais mercado, onde a gente tem ilhas de alimentos. Essas ilhas, a maior parte delas, elas já estão preparadas com esses acrílicos que fazem toda a proteção do alimento. E agora, com essa nova modalidade, protocolos, a maior parte do nosso buffet vai ser servido pelos nossos cozinheiros. Então, os hópedes já não vão ter aquela facilidade de pegar todos os produtos, se não que eles vão estar sendo oferecidos pelos nossos cozinheiros dentro das ilhas desses restaurantes. Está bom? É muito bem lembrado, né, Cris? É importante que você vai considerar. A gente tem mudado o conceito aí para os bufês, né? No estilo mercado, que é basicamente como a Cris colocou. Teremos a equipe, uma pessoa da equipe, duas, eventualmente, conforme a demanda das pessoas, servindo aos hóspedes. Então, vai ter um distanciamento, ele vai escolher o que ele quer ali, né? E o próprio cozinheiro, o próprio funcionário do hotel vai servir, montar o prato para ele, né? No buffet. Bem legal. Isso mesmo. Um pouco mais da oferta gastronômica. Paradiso Cancún conta com uma taqueria. Super tradicional, delicioso. Para quem ainda não provou, eu realmente recomendo. Temos um restaurante mediterrâneo, um restaurante mexicano, cozinha tradicional. E temos um restaurante de cozinha fusão peruana com cozinha chinesa. É uma delícia. E todos esses restaurantes são à la carte, tá? E nessa nova modalidade de serviço, todos esses menus, eles serão em forma de tablet, para que seja... Para respeitar esse protocolo, né? Perfeito. Aqui voltamos na experiência do Sal, que é o único restaurante com custo adicional. E um pouco mais sobre as áreas de gastronomia, bares e entretenimento. O hotel conta com oito restaurantes e também sete bares. Os nossos bares funcionam até máximo às duas horas da manhã. Quem funciona até às duas horas da manhã é a discoteca. Temos uma discoteca que se chama Red Lounge e abre diariamente para todos os hóspedes, sem nenhum custo adicional, até às duas horas da manhã. Nos restaurantes e o lobby bar, eles ficam abertos até às onze horas da noite. E temos Cocos Bar, que é um restaurante que está do lado da praia e fica aberto até à meia-noite. É uma excelente opção para aqueles que gostam de ficar num bar até mais tarde e não querem ir para uma discoteca. Aí temos Cocos até à meia-noite. E o Red Lounge até às duas horas da manhã. Rodrigo, existe algum restaurante que fica aberto a noite toda, além da hora da discoteca? Nós temos One Service 24 horas, com custo adicional de cinco dólares por serviço. E quando estamos em uma ocupação muito alta, geralmente abrimos um snack bar, que ele abre à meia-noite e funciona até às três horas da manhã. Para aqueles hóspedes que foram para a baladinha e decidiram voltar. Perfeito, perfeito. Oi, Cris, a Beth, tudo bem? Oi, Beth, tudo bem? Oi, obrigada. Obrigada. Uma pergunta, para quem está no Royal Service, também tem custo adicional para o service? No Royal Service, não. Não tem custo nem para o Royal Service, nem para o Family Concierge. Tá, somente quem está no regular, né? Exatamente, só para os hóspedes dos quartos regulares. Perfeito, obrigada. Na parte de spa, é um hotel que possui 11 cabines de tratamento. O spa é do hotel, é da marca Meliá. E para grupos, nós oferecemos 20% de desconto. Temos a academia também, que está na mesma área que o spa, e a academia não tem custo para os hóspedes. E dentro do programa da academia, nós oferecemos também algumas atividades diferenciadas, como, por exemplo, aula de pilates, yoga, temos spinning também. É uma academia bem completa para esses hóspedes que buscam também fazer exercício enquanto estão de velha. E na parte de reuniões, que é a parte mais divertida do hotel, para mim, né? É a área de grupos. Agora é uma festa, né? Então vamos lá. O Paradiso dos Cancun, ele conta com 21 salas. Somando toda a área, centro de convenções, falo folhê, porque temos dois andares, e o centro de convenções na parte de baixo, nós temos 2.500 metros quadrados disponíveis para, com todas essas 21 salas. Qual é o ponto importante hoje em dia, pensando em toda a parte de protocolo de sanitização e de distanciamento, né? A nossa capacidade, em términos de montagens, ela diminuiu quase um 50%. Por exemplo, essa sala que nós estamos vendo agora, na tela principal, é o grande salão de eu parado. Essa é a nossa sala maior. Aqui a gente faz montagens para 650 pessoas em tipo escolar. Agora, nesse momento, a nossa montagem, ela vai estar variando aí entre um 300 e um 320, dependendo de quanto seja a produção de audiovisual que o cliente leve. No passado era 650, com a nova normativa, a gente reduz para quase 50%, tá? Fazer um pouco mais de salas. Esses são os breakouts. Essa é a parte do primeiro andar do nosso centro de convenções. Do lado esquerdo, Lançarote, essa sala tem capacidade, no passado, para 100 pessoas em escolar. Hoje, ela vai oferecer espaço para 50. E Tenerife é uma sala com capacidade em escolar para 50 pessoas, e hoje ela vai oferecer para 25 pessoas. Esses são os breakouts que temos. Lançarote, por exemplo, eles se dividem em duas partes e o Tenerife se divide em três. E o salão amplo que vimos, que é o Grand Salão Del Prado, ele contém sete divisões, essa sala. Então, para os laboratórios que sempre pedem muitas salas para breakouts, o Paradiso Cancún tem uma excelente opção para eles. E o pé direito, Cris, que é o que chama a atenção da gente? O pé direito da sala principal, maravilhoso. Ele tem 6 metros, os pontos cinquenta no Grand Salão Del Prado, em toda a parte de baixo. E no primeiro andar, que são os breakouts, eles têm 4.20. Excelente, excelente altura. E a festa continua, o Paradiso Cancún não somente possui salas, podemos fazer coisas maravilhosas em nossas salas. A gente trabalha como empresa de audiovisual, nosso partner, a JSAV. Toda a parte de audiovisual e produção também, nós fazemos diretamente com eles. Vamos lembrar aqui que no México a gente tem o benefício da taça zero, que é a devolução do IVA, que aqui é 16%. Isso é excelente para os grupos, somente para grupos que possuem realmente reuniões. E com a parceria da JS, a gente pode oferecer essa opção também para os nossos grupos, onde você vai ter a devolução de 16% sobre todo o material, toda a produção que você contrate com a JS. Na parte de mobiliário e temática, nós trabalhamos com a Zúniga, também parceiros do hotel, e eles também podem oferecer esse 16%, porque ambas as empresas entram na conta master do hotel e isso facilita bastante para que os nossos clientes recebam a devolução do IVA sobre esses serviços também. Fazemos eventos na praia, lembrando que a praia tem uma restrição pela temporada de desove das tartarugas marinhas, que é de maio a novembro, mas fora dessa época a gente pode usar a praia para muitíssimos eventos. Cris, então nessa época não se pode fazer festa? Exatamente. Não pode fazer grandes celebrações, pode fazer alguma coisa pequena? Não podemos fazer eventos à noite, a partir das nove horas da noite as praias dos hotéis ficam fechadas, porque existem algumas zonas em específico, o nosso hotel de Cancún ele está dentro dessa zona, onde as tartarugas chegam para fazer a desove, é uma experiência linda, convidamos também os hóspedes para participar delas, mas em termos de grupos, não, de maio a 30, a primeiro dia, 31 de outubro não é possível fazer eventos na praia. Entendi. E a questão de casamento a gente pode, fora dessa data, também realizar nessa região, nessa área, em todas as áreas que você está mostrando. É importante porque o público brasileiro tem feito muito casamento no Caribe. Ótimo. Acho que é uma informação importante. Perfeito. Sim, também fazemos casamentos, nós temos uma equipe dedicada exclusivamente para isso, a nossa área de romance, temos wedding planners certificadas e nós temos diferentes áreas que podemos fazer os casamentos. Na praia, fora da época de tartarugas, e esse jardim que nós estamos vendo aqui com esse gazebo, ele está justo de frente para o mar. Então você pode ter toda essa experiência de ter as suas fotos, de estar vendo o mar durante o seu evento, só que sem ter essa incomodidade de estar realmente na areia da praia e estar num jardim super lindo frente ao mar. A parte dessa área aqui que estamos vendo que é a piscina, a praia e gazebo, nós temos também um campo de golfe no hotel. Esse campo de golfe, ele tem uma capacidade de igual tamanho que nós temos dentro da sala e ele está dentro do hotel e você tem vista para a lagoa com campo de golfe. Nesse campo de golfe também podemos fazer eventos. Aqui, para o campo de golfe, a gente precisa pedir uma autorização para o governo, porque mesmo sendo parte do hotel, é uma área protegida. Mas sempre temos a autorização sem nenhum problema. Acho que a gente vai ver o campo de golfe agora. Desculpa. E o campo de golfe está incluso? Como que funciona para utilizar, se um cliente quiser utilizar, jogar? O cliente pode jogar sem pagar custo adicional sempre e quando ele viaja com os equipamentos dele. No caso que ele não traga o equipamento, o hotel aluga todo o equipamento para ele, inclusive os carrinhos também. Ah, legal. Sim. Vemos um pouco mais sobre toda a oferta de diferentes áreas que temos para eventos e toda essa produção que nós estamos vendo é com a JS e com a Zúniga também, os nossos parceiros. Bom, do lado direito vemos o campo de golfe. Acabamos com Paradisos Cancun, não tem problema, nós vamos para lá. E agora vamos dar uma viagenzinha rápida de 40 minutos. Só te perguntar sobre a Indacancun, a gente está com alguma campanha para grupos? Como que está funcionando a questão de grupos? Acho que é importante essa informação. Sim, nós temos... Flexibilidade. Temos uma campanha de grupos, sim, e essa campanha não é somente para o Paradisos Cancun. Ela é a mesma tanto para Cancun como para a Playa del Carmen. cada um tem uma diferente tarifa dependendo da temporada. Mas a nossa campanha em termos de concessões especiais é que nós estamos oferecendo três eventos em cortesia, estamos oferecendo todas as salas em cortesia. Um ponto importante aqui é que com essa redução de espaços, por exemplo, se um grupo antes para ter um tipo escolar de 100 pessoas, ele usaria somente dois dos nossos breakouts, agora ele vai usar três, o hotel não vai cobrar um adicional por isso. Isso é importante ter em mente. O hotel se mantém em toda a sua flexibilidade da não cobrança de salas. Nós temos 30% de desconto com o nosso fornecedor JSav a partir da taça zero, 10% de desconto com a Zúniga, temos quatro noites de visita de inspeção inclusa para os grupos, podemos negociar algumas adicionais, temos a parte dos três eventos um welcome cocktail para o grupo, o check-in é privativo, exclusivo para o grupo em determinadas áreas do hotel com bebida de boas-vindas e em termos de cancelamento, os grupos que se que forem para 2020 e que negociarem para esse ano, nós estamos trabalhando sim com um free cancelamento, sem cobrar a penalização do cliente, sempre e quando ainda estemos nesse nesse método que nos encontramos, em período de pandemia, né? Exatamente. E o mesmo acontece para 2021, a flexibilidade é entre um 30% e um 50%, dependendo da data que você cancele. Só te chamando mais uma atenção, acho que é importante isso, para o pessoal que está ouvindo, queria só que você repetisse a questão da isenção da taxa zero. Isso é extremamente importante para quem quer fazer um evento em Cancun ou em Playa Del Carmen, acho que isso é super importante para o brasileiro. Sim, 16% de desconto realmente é algo bem importante, né? Super, é. Super bom. A taxa zero é super fácil para o Meeting Planner poder ter lá. O hotel, no contrato, ele vem estipulado a cláusula, ambas partes assinamos e o que se deve ter é que realmente o grupo tenha uma reunião. Tendo uma reunião durante todo o programa, com isso você já é apto a ter a taxa zero. A taxa zero é a devolução do IVA sobre os apartamentos, sobre a estadia, né? Sobre todos os serviços de alimentos e bebidas que o cliente pague no hotel, chame-se evento privativo ou algum almoço que fez com VIP somente, existe a devolução também do IVA sobre isso e contratando os parceiros do hotel, os partners, que são a JS, a VI e a Zúniga, também aplica 16% de IVA sobre os produtos que eles oferecem. E a única coisa que o Meeting Planner vai fazer em relação a toda a parte de documentação é no momento do check-in, junto com o hotel, nós vamos tirar a cópia, a fotocópia do passaporte e do cartão imigratório do cliente. E a partir desse momento, todo o resto do trâmite é diretamente com o hotel. Uma vez que o grupo se realize e saia do hotel e que 100% da conta master esteja paga, nós fazemos a devolução desse dinheiro no máximo em 10 dias. Perfeito. excelente, excelente. E é super vantajoso essa iniciativa do governo do México e vale sempre refrisar, porque é uma economia, né? Para o Meeting Planner, para quem está levando o grupo, é uma economia super grande. É uma excelente economia. 16% não é todos os dias que temos de desconto, né? Então vamos para a Praia del Carmen. Cheguei no aeroporto de Cancún, passado 40 minutos de estrada, chegamos no nosso lindo hotel Paradiso para a Praia del Carmen. Esse hotel, ele está dividido em duas áreas. Nós temos uma área somente para adultos, que conhecemos como La Perla. Dentro do La Perla, nós temos o Royal Service e na outra parte do hotel, nós temos o La Esmeralda, que é a área que aceita todos. O hotel, ele está com a sua parte de entretenimento, restaurantes e centro de convenções. Essa área, ela está no meio do hotel. Assim, é muito mais fácil o acesso de todos os hóspedes para essas áreas. Vamos lá, para ver o resto. Como eu expliquei anteriormente, aqui fica muito mais fácil de entender. El Sócalo é as áreas comuns do hotel, incluindo também toda a parte do restaurante. O spa também, ele está na área do El Sócalo, como academia e o centro de convenções. Por exemplo, o spa e academia, ele está no centro do hotel, só que ele está do lado do La Perla, porque é uma área que é somente para adultos. e o nosso centro de convenções, ele está também no meio do hotel, só que ele está mais próximo do lado do La Esmeralda, porque para esses eventos, como por exemplo um casamento, que você tem assistência de crianças, não temos a menor restrição de que aceda um centro de convenções. Somando essas duas propriedades, por assim dizer, nós temos quase 900 apartamentos. O La Perla, ele possui 393 apartamentos e o La Esmeralda, ele possui 510 apartamentos. Ok? Vamos lá, vendo um pouquinho mais dos apartamentos. Essa é a área do La Perla. Dentro do La Perla, nós temos os 122 apartamentos do Royal Service. A nossa suíte presidencial, ela está dentro do Royal Service, a suíte presidencial do hotel. e vamos um pouquinho mais. E aqui um pouco das vistas, né? Essa parte ajuda também a entender como são as vistas do hotel. Esse hotel, ele é um hotel que ele tem uma vista parcial ao mar. E por que digo parcial? Porque nós temos um mangue que protege o hotel. Ele está em frente do nosso hotel e a praia está justo depois desse mangue. A praia é exclusiva do hotel? Sim. Aqui no Caribe Mexicano, os hotéis têm uso e direito da sua área de praia. Embora tenhamos um mangue em frente do hotel, a praia é totalmente do hotel e fazemos atividades de entretenimento na praia, assim como também de eventos também na praia. E aqui temos os apartamentos swim-ups. Em todas as categorias de apartamentos no nosso hotel, nós temos essa maravilhosa área de piscina integrada aos apartamentos. A gente vai ver posteriormente nos próximos slides um pouco mais sobre as swim-ups. Vamos vendo os apartamentos. Esse é o nosso apartamento básico. Olha só como ele é bem básico, né? Esse é o nosso Junior Suite. Daí nós começamos as nossas categorias dentro do nosso hotel. Esse é o apartamento do La Perla. Um ponto importante para grupos é que na área do La Perla a maior parte dos nossos apartamentos eles são de cama quinsais. Então, sendo uma área exclusiva para adultos, foi pensado mais em ter apartamentos de cama quinsais. Para ter um apartamento de duas camas, a gente precisa já oferecer uma categoria superior, o qual algumas vezes pode aumentar um pouquinho a tarifa ou nós podemos jogar com o Burn of the House, onde o hotel sim se compromete em oferecer os apartamentos de duas camas, mas vai ter categorias diferentes e o grupo estará hospedado nas duas alas do hotel. É a mesma propriedade, embora uma tenha acesso só a produtos e a outra para todos. Esse é o Junior Suite. Nesse caso, é o mesmo apartamento tanto para o La Perla como para o Royal Service e aqui a gente já está vendo as categorias superiores. Nós temos... Cris, posso fazer uma pergunta? Desculpa te cortar. Na anterior, se você puder botar um slide rapidinho, que é excelente esse apartamento, o nosso mais básico é isso, maravilhoso. Aqui a gente comporta quantas pessoas? A nossa maior ocupação é de três adultos e uma criança. No caso do La Perla somente três adultos. Sempre. Então a gente tem um sofá cama ali para a terceira pessoa. No La Perla não temos sofá cama. Nós só temos sofá cama nas suites de categorias superiores que são one bedroom suites e master suites. No La Perla nós não temos sofá cama, mas nós oferecemos sim a opção de um rolling bed para que possuam três pessoas no apartamento do La Perla. Sim. Legal. E fala a curiosidade desse quadro que não parece um quadro, né? É, parece mais um aquário. Aqui existem, contam as malas línguas que o mergulhador vem limpar mais ou menos às duas horas da manhã e termina acordando o pessoal, né? Não, não é verdade. Mesmo que pareça um aquário, não é um aquário, é um quadro com uma foto estática, né? E aí te dá a impressão que os peixinhos estão em movimentos e que você está vendo um recife de Cozumel, por exemplo, né? Maravilhoso. Um bom detalhe. Maravilhoso. Essas são as categorias superiores de apartamentos no Paradisus Pleia del Carmen. Do nosso lado esquerdo ou na parte de cima nós temos uma Master Suite. Esse apartamento ele possui uma área ampla de quarto e a parte uma sala com sala de televisão e uma mini cozinha. Na sala de televisão o sofá ele é um sofá cama. Na parte de baixo do slide nós estamos vendo a One Bedroom Suite. A One Bedroom Suite é um apartamento duplo. Ele sempre vai ter duas camas as famosas twins. Ele tem sim uma antessala ele tem uma mini cozinha e uma mini sala de televisão e também possui um sofá cama. Ponto importante de todos os nossos apartamentos no Paradisus Pleia del Carmen é que todos eles possuem banheira tipo jacuzzi jacuzzi mesmo dentro dos seus banheiros. Todos eles. e as categorias superiores que falam de One Bedroom Master Suite e One Bedroom Suite eles possuem a parte do jacuzzi dentro do banheiro e também no terraço. E a Master Suite e a One Bedroom Suite ela é igual em qualquer área do hotel tanto no La Esmeralda quanto no La Perla elas possuem as mesmas características o mesmo imobiliário as mesmas cores é exatamente o mesmo apartamento. É uma casa né Cris é uma casa deve ter o que? 70, 80 metros mais ou menos? Sim 92 a Master Suite tem 92 metros super grande é uma casa muito grande enorme maravilhosa vamos para o La Perla que a gente mostra um pouquinho mais sobre a área do Royal Service é uma área nesse hotel onde você tem um prédio exclusivo para os hóspedes com 182 apartamentos é uma área que está de frente para a piscina que é exclusiva para o hóspede do Royal Service um restaurante exclusivo para eles e aqui também nós temos uma área de praia exclusiva para o hóspede do Royal Service os hóspedes do hotel não tem acesso à praia do hóspede do Royal Service e já estamos no La Esmeralda passamos para lá aqui o dado está um pouquinho desatualizado no total são 510 apartamentos contando Family Concierge aqui no Family Concierge nós temos já um 40% do Family Concierge já renovados estamos trabalhando numa redecoração na área de Family Concierge para que exista um diferencial e vamos um pouquinho mais do La Esmeralda para todos o Chris posso só te pedir uma coisinha acho que é importante só a gente frisar essa informação do que temos no Royal Service e do que temos no Family Concierge para diferenciar um pouco e eles saberem que é um serviço uma amenidade diferenciada acho que é importante isso né sem problemas a nossa área de Royal Service aqui no Paradiso Play del Carmen ela é a mesma ela tem a mesma função e o mesmo serviço que nós vimos no Paradiso Cancun inclusive essa é uma marca registrada na marca Paradiso aonde você for em Ponta Cana no Indos Cabos em qualquer Paradiso que você for você vai encontrar a área de Royal Service com serviço exclusivo para adultos aonde geralmente você tem área de praia restaurante e também piscina exclusiva para adultos aqui você tem no caso do Paradiso Play del Carmen a área de Royal Service ela está por separado do hotel o mesmo acontece com o Family Concierge a gente tem um prédio por separado com um serviço uma área de check-in exclusiva para esses hóspedes com um lobby um lounge com serviço de alimentos e bebidas com um mordomo no caso do Royal Service um concierge no caso do Family Concierge que está disponível para oferecer todos os mimos que os clientes buscam hoje em dia por exemplo ele pode fazer a sua mala pendurar a sua roupa te ajudar com as reservas de restaurantes que você precisar se você esqueceu alguma coisa no quarto você vai mandar um WhatsApp para ele ele vai te levar ou simplesmente pedir para ele deixar a sua banheira pronta para seis horas da tarde que é quando você vai voltar para o quarto e você quer pétalos de rosa um aroma de lavanda na sua banheira para quando você chegar você descansar antes de você ir jantar isso tudo você encontra de serviço e totalmente personalizado na área de Family Concierge e Royal Service a diferença entre Royal Service e Family Concierge é que a parte no caso do Family Concierge as crianças também possuem serviços diferenciados quando eles chegam no quarto eles recebem amenidades especiais para eles super lindinho eles têm desde toda a parte de escova de dente shampoo até mesmo roupões e as pantuflas o tamanhinho deles e amenidades especiais para eles então com isso você tem os pais contentes porque no mesmo tempo eles podem aceder à área de Royal Service e as crianças também estão fascinadas com algo diferente onde eles também se sentem como parte da estadia nessa área de Family Concierge esse é basicamente o serviço um pouquinho mais sobre a nossa área de La Esmeralda e dentro do La Esmeralda é onde nós temos o nosso Kids o nosso Kids Club e Water Park Water Park é uma área de tobogás que não tem custo adicional para nenhum hóspede do hotel você não precisa estar dentro do Family Concierge para ter acesso nesse Water Park nós temos um restaurante com serviço de alimentos e bebidas às vezes das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde possui bebidas alcoólicas para os pais também ponto importante para deixar claro vamos lá um pouquinho mais e aqui a gente já está vendo conhecendo um apartamento Junior Suite que está do lado do La Esmeralda se vocês observarem aqui muda bastante em termos de que? de decoração a quantidade o tipo de imobiliário é o mesmo aqui nós temos entre uns 50% dos nossos Junior Suites são apartamentos de duas camas e o outro 50% é de cama king size nos Junior Suites aqui no La Esmeralda sim temos a opção de sofá cama e eles estão disponíveis nos apartamentos tanto de uma cama king size como nos apartamentos de duas camas esses são os nossos Junior Suites Cris só uma dúvida nesse tipo de apartamento aqui a gente acomoda uma família ou seja um casal e duas crianças pequenas é possível no sofá cama ou não não é recomendado nesse tipo de apartamento sim porque são sofás camas e sim dentro do La Esmeralda é permitido duas crianças e dois adultos dois adultos ou três adultos e uma criança e até 12 anos é permitido ainda como criança a partir dos 12 anos já se recomenda um apartamento adicional porque não pode compartilhar Perfeito Um pouco mais sobre as áreas aqui a gente vê bem e entende a parte do Swim Up os apartamentos Swim Up são esses apartamentos que possuem a piscina integrada todos os tipos de apartamentos do hotel podem ser Swim Up nós temos desde o Junior Suite como Swim Up até mesmo uma Master Suite e uma One Bedroom Suite a única área do hotel que não possui Swim Up tal qual a gente vê aqui é nossa área de Royal Service porque todo o resto do hotel possui Swim Up e fazemos muitos eventos também na área de piscina um pouquinho mais a nossa área de Spa ela está precisamente do lado do que é La Perla porque somente produtos damos 20% de desconto no Spa também temos a parte da academia e um pouquinho mais sobre toda a área de Família Concierge aqui já dá um maior detalhe como eu expliquei anteriormente piscina exclusiva restaurante e a nova modalidade de apartamentos do nosso lado direito na foto que nós estamos vendo esses são os novos apartamentos que nós temos na área de Família Concierge estamos já trabalhando novamente nessa reforma e a mediados de 2021 100% da área de Família Concierge ela vai estar renovada por enquanto a gente está com 20% 25% muda um pouquinho a decoração né Cris sim agora para perceber um pouquinho melhor aqui sim se vê melhor muda a decoração a gente mudou cortinagem trocamos também a parte de almofadas tapetes e também se fez uma manutenção geral nesses apartamentos lembrando-se para a Disney o Carmem é um hotel que abriu em 2012 ele é um hotel novo mas mesmo sendo novo a gente precisa dar uma mudança para o pessoal ver algo diferente e esse é o novo look do Família Concierge ficou bem bonito e a ideia é começar a renovar todos os apartamentos assim ficarão super clean tá bem clean super clean mas moderno mas moderno clean ficou ótimo adorei é super lindo um pouquinho mais nesse caso para grupos quando a gente fala de da one bedroom suite esse é o tipo de apartamento que eles vão receber num run of the house estariam recebendo também esse tipo de apartamento e agora vamos ver a gastronomia do paradiso do Clédeo Carlin aqui nós temos somente 14 restaurantes esse hotel possui muitos restaurantes acho que eu tenho que ficar mais ou menos uns 10 minutos duas semanas né long stay duas semanas para provar todos os restaurantes e bares para provar todos os restaurantes e bares balada balada sim tem que ficar duas semanas mínimas para dizer olha eu provei todos e quero e quero voltar nesse aqui né fazer o test drive em tudo fazer o test drive em tudo vamos lá é um pouquinho mais sobre a gastronomia nós temos desde restaurante de cozinha mexicana tradicional temos restaurante peruano esse restaurante é o meu favorito adoro cozinha peruana e aqui no paradiso Clédeo Carlin restaurante peruano é super tradicional nós temos dois restaurantes japoneses porque temos um restaurante japonês na área do La Perla e um restaurante japonês na área do La Esmeralda para que todos possam ter acesso temos uma nova aquisição mudamos um restaurante que era um grill transformamos em um restaurante de Yucateco Yucateco é cozinha Yucateca é uma cozinha mexicana mas da região do Caribe mesmo então você vai ter pratos muito tradicionais da área que você está coisa que a gente não explorava antes então para a display a Del Carmen decidiu explorar um pouco mais sobre essa gastronomia temos restaurante italiano temos restaurante francês e aqui também temos o restaurante sal com essa disponibilidade de pagar um custo adicional e poder ter um menu diferenciado aqui você tem no restaurante sal a oportunidade de decidir desde o sal que vai levar a sua carne até mesmo o tipo de corte que você quer se você quer misturar o chefe vai te dando opções essas são as variedades que temos os snack bars também operam como restaurante durante o dia eles oferecem o menu desde as 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde para toda a área de piscina esse por exemplo é um restaurante que durante o almoço ele oferece um menu argentino e à noite ele oferece um menu Yucateco e ele está em frente à área principal do hotel um pouco mais das áreas vamos já para os bares nós temos os lobby bars em cada área tanto no La Perla quanto no La Esmeralda que oferece serviço de bebidas desde as 10 horas da manhã até as 11 horas da noite nos lobby bars o serviço de piscina ele começa 10 horas da manhã e fecha 5 horas da tarde e temos também uma discoteca aqui nós temos Red Lounge que oferece serviço de bebidas até as 2 horas da manhã e temos Gabi Club que é a área mais vagalada do nosso hotel o Gabi Club ele está no centro do hotel ele é uma área para todos já que a discoteca funciona até as 2 horas da manhã mas não somente para todos nós temos Gabi que funciona até meia noite Gabi Club a parte de ser uma área que é para todo mundo do hotel ele também pode ser privatizado para grupos Cris eu acho que o Gabi Club está no próximo slide perfeito esse é o Gabi Club esse mobiliário que nós estamos vendo aqui ele é um mobiliário já fixo dessa área você não paga custo adicional por utilizá-lo esse lugar ele tem capacidade para 800 pessoas mas agora a gente vai diminuir um pouquinho 450 mais ou menos e você pode utilizar já seja esse mesmo mobiliário se você for fazer um evento de coquetel ou modificá-lo para a parte de banquetes aqui não tem nenhuma restrição da nossa parte para como você quer utilizar a área não tem o menor problema inclusive as bandeiras que a gente vê ali com o logo do Gabi Club você pode personalizar colocar o logo do evento o logo da empresa a maior parte dos grupos terminam fazendo isso aqui a gente já fez desde um coquetel simples até mesmo um concerto um show de rock para um grupo em específico ele é perfeito já seja para fazer a abertura do evento ou também para um evento de fechamento para fazer a despedida e aqui a vantagem dessa área a gente pode ficar até a meia-noite nessa área do Gabi Club todos os grupos podem utilizar até a meia-noite ela possui custo adicional essa é uma área que tem um custo de 10 mil dólares utilizá-la mas nós estamos aplicando um desconto de 50% ficando em 5 mil utilizá-la por 5 horas e dependendo do evento a gente consegue negociar também oferecer um evento em cortesia nessa área é negociável Gabi Club como todas as áreas do Paradiso Pléu do Carmen é negociável vamos para a parte de convenções a área de convenções aqui nós temos uma sala extra parte do Paradiso Cancún lá nós temos 21 aqui temos 22 salas aqui no Paradiso Pléu do Carmen é muito parecido em termos de capacidade da sala principal aqui a capacidade máxima dessa sala principal que ela é dividida em 5 partes ela possui um cenário fixo que é dentro do Jaguar tem uma área de cenário fixo que não se pode mover temos um telão que também é fixo essa área ela tinha capacidade anteriormente para 720 pessoas e agora a gente pode ter entre 420 e 450 pessoas dentro dessa sala em um formato escolar tá bom? vamos ver já essas salas em breakout essa sala principal chamada Jaguar ou Grand Jaguar ela é divisível em 5 partes do nosso lado esquerdo na parte de baixo a gente está vendo um dos breakouts dessa sala principal o pé direito dessas salas é de 6.20 toda a parte do Paradiso Pléu do Carmen todo o salão principal é de 6.20 e nós temos uma nova sala chamada Seiba que se divide em 8 partes essa nova sala ela tem capacidade para 300 pessoas em escolar vamos dizer agora com essa nova normativa 150, 180 dependendo de toda a produção ela tem o mesmo pé direito de 6.20 tá? e ela é uma sala que já vem com toda a tecnologia integrada ela possui já os projetores os telões e a parte de áudio é tudo integrado aqui você não precisa colocar um telão adicional obviamente tem custo adicional utilizar essa tecnologia mas aqui você não precisa utilizar um telão de tripé né? ela já vem integrada dentro da sala mesmo quando você utiliza os 8 breakouts a gente pode utilizar também porque em cada um dos breakouts temos as telas integradas e o projetor assim que você tem uma tecnologia de primeira mão nessa nova sala que temos o nosso foyer essa é a parte do Seiba nesse caso é o Seiba 5, 6, 7, 8 bom, temos 6 salas aí nessa área e você pode observar que estamos usando todos os projetores integrados nessa parede branca que podemos não somente projetar como também fazer um videomapping também nessa parte daqui é uma sala super moderna que foi construída apenas há 2 anos atrás no passado não tínhamos essa área mas por causa da necessidade de que anteriormente tínhamos somente 14 salas e precisávamos de mais o hotel construiu essas 8 salas adicionais que comporta até 180 pessoas em formato escolar um novo protocolo de distanciamento e isso é basicamente tudo o que temos no Paradiso os Playa del Carlin em términos de centro de convenções esse é um hotel que oferece todas as suas áreas de piscinas para eventos você está caminhando no hotel e vê uma parte escondidinha da piscina você fala eu quero fazer um evento aqui pode ter certeza que o Paradiso vai fazer todas as nossas áreas de piscinas elas se adaptam para fazer eventos desde fazer um evento para 20 pessoas até como Gabi Club para 600 área de praia aqui temos uma vantagem nós não temos problemas com a parte de restrição de tartarugas marinhas no Paradiso dos Playa del Carmen então não existe essa problemática de não poder utilizar a praia em qualquer época do ano podemos fazer eventos na praia a capacidade da nossa praia a gente se limita sobre a mesma capacidade do salão e isso é buscando ter sempre um backup se você faz um evento na praia com maior capacidade que a gente tem na nossa sala vai ser difícil comportar dentro da sala assim que na praia a capacidade é até 500 pessoas vamos lá com as concessões especiais eu deixei para o final um pouco mais de detalhe a gente tem a parte do desconto da taça zero que é super importante para todos esses grupos estamos dando quatro noites de visitas de inspeção relembro é negociável de repente a gente está vendo um grupo onde vai vir a agência um meeting planner e a parte do cliente final também lógico a gente pode conversar e renegociar toda essa parte de cortesias já aumentamos o desconto com a JSav hoje em dia nós temos 20% de desconto eles já estão trabalhando com os novos protocolos e aí nessa parte já mudaram um pouquinho a estratégia vamos oferecer 20% de desconto com eles temos 20% de desconto no nosso serviço de spa e um certificado de cortesia de uma estância uma estadia futura para o meeting planner que fechar o contrato conosco tanto no Paradiso Cancun como no Paradiso Plena del Carmen esse certificado vai ser por três noites e essas são as concessões especiais porque aqui no Caribe Mexicano os nossos hotéis a gente não cobra por um check-in privativo isso vai em cortesia nós oferecemos três eventos em cortesias gigantes jantares tanto em área de piscina como em salas nós oferecemos também as salas em cortesias o coffee break é em cortesia aqui a gente não cobra pelo coffee break do hósped nós também oferecemos um coquetel de boas-vindas em cortesia e toda a flexibilidade que a Meliá sempre oferece no Paradiso também contem com isso essa promoção ela é valida até para 2021 e eu quero mostrar e falar um pouquinho sobre o nosso novo produto a Meliá ela tem um novo produto em andamento chamado Paradiso Plena Mojales eu não sei se todo mundo está familiarizado onde está Plena Mojales Plena Mojales ele está mais ou menos a 40 minutos do aeroporto de Cancún só que ao invés de nós irmos pela parte da zona hoteleira a gente continua na estradinha e termina chegando em Plena Mojales nós estamos dentro do condomínio de Plena Mojales ou como muitos conhecem a Costa Mojales esse é um hotel que ele continua em construção a abertura dele agora ela está programada para ser em 2021 em breve nós já teremos uma data definitiva para compartilhar com todos os nossos clientes e sim ele vai ter centro de convenções é um hotel de quase 500 apartamentos ele é super moderno está super lindo nós já temos todo o mobiliário do hotel já chegou estamos bem avançados com toda a parte de construção não sei se o pessoal está familiarizado onde está Plena Mojales se tiver alguma dúvida eu acho que é importante eu acho que é importante ressaltar a localização que nem todo mundo conhece mas esse produto vai ser genial um produto que é uma aposta grande num destino num novo destino na verdade que é um novo destino Plena Mojales já que a área hoteleira de Cancún já está tão saturada não tem mais espaço então aí é um destino diferenciado acho que vale a pena ubicar o pessoal onde realmente está que não está tão distante do centro de Cancún correto do centro de Cancún da zona hoteleira nós estamos a 20 minutos mais ou menos Cris você pode passar para mim no próximo slide desculpa só tem essa parte nós estamos a 20 minutos da zona hoteleira a 18 minutos do shopping center mais próximo que se chama Porto Cancún que é um dos shoppings mais novos que temos na zona e Plena Mojales para mim que mora em Cancún há 15 anos é como um Cancún de 20 anos atrás é uma área mais tranquila é uma área onde já possui outros hotéis inclusive possui restaurantes que o hóspede não precisa ir até a parte da zona hoteleira de Cancún tem uma área de restaurantes em Porto Juárez que está muito próximo da área de Plena Mojales e a parte de Plena Mojales ela está em frente a Isla Mojales nós não estamos dentro de Isla Mojales nós estamos em frente e nosso hotel ele tem já mais adiante quando a gente tiver mais oportunidade de dar mais detalhes a gente tem a fortuna de que eles fizeram uma pequena demonstração do museu que é Musa que é um museu subaquático onde você mergulha e pode ver algumas estátuas elas são artistas tem coisas super interessantes e o hotel ficou numa localização privilegiada a parte de estar em frente à Isla Mojales e ter todo o mar caribenho maravilhoso de três tons diferentes de azul a parte de trás nós temos uma lagoa mini lagoa onde sai iates de luxo já seja para tours ou para embarcações privativas então esse hotel ele está numa área super privilegiada ele vem com muitos detalhes e em breve a gente vai ter um pouquinho mais de informação para compartilhar com vocês inclusive vai ter uma marina nele essa marina nós temos o Meliá vai ter alguns iates disponíveis para os hóspedes alugarem também como parte do serviço do hotel para fazer tours de afeijões na Isla Mojales ou simplesmente dar uma volta na área em frente do hotel é um hotel que está maravilhoso um produto luxo muito bom e que vem com todas as características da rede da marca Paradiso a gente aqui também terá Royal Service e área de família e concierge centro de convenções nós teremos cinco salas nesse centro de convenções e capacidade para um pouquinho mais de 300 pessoas em escolar em base a nova normativa de distanciamento excelente o produto está maravilhoso os três produtos três produtos numa mesma zona por assim dizer numa mesma zona cada um em uma parte diferente um em uma ponta no outro e o outro no meio mais ou menos mas que cada um com a sua característica e com o seu público mas com produtos estamos bem completos na questão de médio vocês tem alguém uma pergunta Cris? eu não vejo eu queria que a Cris nos passasse alguma informação quanto às aberturas como é que nós estamos com o cronograma e com os hotéis perfeito ambos os paradisos Cancun e Pléia del Carmen as aberturas estão programadas para ser para 25 de junho isso pode mudar dependendo de como forem as ocupações que o hotel for vendo mas por enquanto a nossa informação a compartilhar é que vamos abrir a partir do dia 25 de junho começaremos com a abertura do Paradisos Cancun ele será o primeiro a abrir e o Paradisos Pléia del Carmen abrirá na primeira semana de julho na primeira semana de julho perfeito o Cris e o Paradisos Cancun ele abre full ou ele abre parte de um inventário? por enquanto abriremos parte de um inventário a estratégia é abrir duas pirâmides por questão também de serviço de restaurante e demanda e conforme a ocupação for aumentando vamos abrindo as outras áreas também obviamente um ponto importante de se entender em todo esse tempo de confinamento os hotéis eles estavam fechados mas eles estavam passando por processos de reformas de melhorias e manutenção constante então existem muita coisa positiva em tudo isso que aconteceu nesse momento para as propriedades elas tiveram oportunidade de ser melhoradas e também agora nesse momento que a gente já tem uma data já sabemos quando vão abrir estamos trabalhando precisamente em todas essas mudanças que precisamos fazer para oferecer a parte de distanciamento para seguir os protocolos perfeito Cris temos uma pergunta na verdade a Caroline aqui no nosso chat pediu para explicar normalmente como é que fica a parte de buffet com os novos protocolos perfeito a parte de buffet onde temos ilhas o cozinheiro estará o mesero ele vai estar na parte de trás tá e alguns produtos como por exemplo carnes frias queijos ou aqui no México que é muito comum ter diferentes tipos de ovos esses omeletes ou ovos diferentes maneiras esses produtos eles estarão expostos dentro dessa ilha que terão um acrílico que vai quase na parte de baixo onde as pessoas vão poder ver o produto e quem vai entregar e servir vai ser o garçom ou o cozinheiro os outros produtos como no caso de pães bolos bolachas eles poderão estar também dessa maneira ou empacotados de maneiras individuais tá a gente está trabalhando por exemplo salada de frutas ou frutas picadas elas estarão dispostas dessa maneira onde você vai estar vendo todo o seu produto tudo que você quer fresco só que quem vai servir é o cozinheiro ah perfeito perfeito essa é a ideia pra essa parte de distanciamento e respeitar todos os protocolos de fermentização perfeito tem mais uma pergunta aqui existe algum serviço de de traslado hotel aeroporto hotel incluso ou do hotel mesmo existe algum nós temos esse serviço incluso para todos os hóspedes que reservem através da nossa plataforma amelia.com para grupos nós oferecemos essa opção com custo adicional com os dmcs que trabalhamos sempre sempre recomendamos os que são de acordo ao perfil do cliente e se tem no caso de brasileiros que tenham pessoas que falem português mas pro hóspede em geral não temos esse produto nós oferecemos com custo adicional perfeito bom eu creio que não temos mais perguntas aliás muitos elogios parabéns aí a sua apresentação obrigada 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 nos ajuda sempre a trazer muitas informações importantes desse destino que todos nós brasileiros gostamos muito desde muito tempo já sem dúvida e saber que os hotéis estão sendo reformados estão melhores ainda do que já é muito importante nesse momento pro nosso público saber que a gente tá trabalhando pra que estejam cada dia melhor as nossas marcas e os nossos produtos e foi ótimo Cris foi excelente acho que todo mundo gostou bastante é um destino que hoje é o mais buscado aqui no Brasil em todos os metas searches em todos os operadores Cancun é o destino top one em busca então a gente acredita que existe uma grande demanda reprimida aí e logo logo quando todos pudermos viajar sem dúvida é um destino que tá no coração do brasileiro obrigado pelo seu apoio imagina obrigada vocês pela oportunidade muito obrigada e esperamos todos por aqui lembrando no Caribe jamais faz frio mas agora que vocês estão no inverno nós estamos no verão e o sol tá super quentinho maravilhoso temos 38 graus maravilhoso esperando com vocês por aqui que inveja Cris que inveja sei que vocês estão no frio tá bom pessoal muito obrigada foi ótimo Cris obrigada obrigada a vocês estejam seguros tenham uma ótima semana e estamos por aqui sempre com vários eventos e conteúdo interessante compartilhando com vocês Ameliar muito obrigado a todos Cris obrigado mais uma vez Bete meninas forte abraço a todos obrigada tchau 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 gente tchau 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 Obrigado.